Quem quiser fazer um valeu, faz um valeu pra gente aí, dá uma força no nosso canal, a qual é o nosso trabalho aí? Ao te ver pela primeira vez, eu tremei todo Uma coisa tomou conta do meu coração Ou esse olhamento de menina Me fez nascer no peito essa paixão Agora eu não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos, perdi tudo Que vontade louca que eu tenho, se tê lá comigo Calaixa uma boca bonita, um beijo frio Princesa, a deusa da minha poesia Tenura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva, mal vento Pra poder um pouco te ver E agora eu não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos, perdi tudo Que vontade louca que eu tenho, se tê lá comigo Calar sua boca bonita, um beijo frio Vai Princesa, a deusa da minha alegria Venura da minha poesia Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva, mal vento Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha alegria Princesa, a deusa da minha alegria Tenura da minha poesia Nos meus sonhos quero te ver É, vai tão princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva, mal vento Pra poder um pouco te ver A galera do YouTube aí, faz um valeu pra gente aí Mete um fix pra nós aí 10 mil, 1 milhão, 5 milhão aí Tchau 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 Obrigado.